Querida Clara, sonhei que o nosso povo te encontrava Foi tão real, foi lindo, lembro até da nossa conversa Meu Deus, eu confeto que estou completamente emocionado Por ela, eu nunca vi coisa mais dela Vamos lá, a hora é essa Raiou, em Madureira novamente Para abraçar a sua gente, que cerca de ouvir cantar Esplandeceu, sobre o chamado de um sonho meu É festefe com você e eu, nossos fiéis aos pés voltar Vem no adereu voltar, é para a luz do meu olhar No meu interior, guerreira guardião, brilha de algum conhecão Aepa, revoide os caminhos da portela Tem zingado e chocalho na canela Mestista, caça e arrendada Salve o santo, salve a santa, salve ela Aepa, revoide os caminhos da portela Tem zingado e chocalho na canela Mestista, caça e arrendada Salve o santo, salve a santa, salve ela É lindo de reivindicar Aqui sempre foi seu lugar Se confisar nesse chão Aquela emoção de outros carnavais Nós somos a cara do Brasil Que o poderismo reluziu A nossa história o tempo não separa É a profissão do chamba Ao som da tabajara Pra sempre é pra sempre O amor não tem que ir Mas somos um só Você que tem mim O ninho da águia A rua de um sabiá Meu coração foi pra sempre Pra sempre é pra sempre O amor não tem que ir Nós somos um só Você que tem mim O ninho da águia A rua de um sabiá Meu coração foi pra sempre Ai, oh, em Madureira novamente Para abraçar a sua gente Que segue, que segue Que segue a te ouvir Cantar, esclarecer Sobre o chamado de um sonho meu É festeiro igual você e eu Vossos pés aos pés soltar Vem no anel É clara a luz do meu olhar O meu Senhor Que brilha a patear Que me ajude o sonho a safar É a barriga os caminhos da bordela Quem xingava o lixo Sempre há uma canela Mestícia, medisa Gente de escala A Tonile Letra São bustla серь oweAB É a sonho Synda Sorte em ela É a barriga os caminhos da bordela Quem xingava o lixo caia na canela Nem registrada Soy a rendada São bustla genes rasa �� ela Ele é o direito de encontrar, aqui sempre foi seu lugar Se for pisar decisão, a terra emulsão, de outros carnavais Nós somos a cara do Brasil, que o modernismo é o seu A nossa história, o tempo não tem para E a posição do Salvador, ao som da Tabagá Pra sempre, pra sempre, o amor não tem fim Nós somos um só, você vive em mim No ninho da águia, na rua de um sabiá Meu coração vai morar Pra sempre, pra sempre, o amor não tem fim Nós somos um só, você vive em mim No ninho da águia, na rua de um sabiá Meu coração vai morar Pra sempre, pra sempre, o amor não tem fim Nós somos um só, você vive em mim No ninho da águia, na rua de um sabiá Meu coração vai morar Nós te amamos, só querendo Valeu Valeu